Vamos lá com mais participações ao vivo da reportagem. O caso agora de uma prisão feita pela Polícia Civil, o Juno já está aqui, de um sujeito que desce do carro totalmente alterado e parte para cima de um pedestre. Ô Juno, você vai nos dar os detalhes, mas pelo que eu entendi da história, antes da imagem, até mostra ali, ô meu caro João, por gentileza. Antes do episódio que nós temos a gravação que mostra agressão, o que teria acontecido é que o motorista do carro, ao acessar a calçada, ele passa, acho que numa poça, né, ô Juno, e molha o pedestre. E o pedestre, então, dá uma passadinha no carro e dá uma cutucadinha, né? Dá uma batidinha de leve, tipo, pô, te orienta, né? Presta atenção, já está invadindo o espaço que é do pedestre, é a calçada. E ainda molhando as pessoas, e bastou esse gesto para o motorista sair dessa maneira totalmente descontrolado. Ô Juno César, uma ótima noite. O detalhe da informação ao vivo no Cidade é contigo. Boa noite a você, Zanotto. Boa noite a todos que acompanham o nosso Cidade Alerta Santa Catarina. Quanto nervosismo e totalmente desnecessário, né, Zanotto? Foi bem que você comentou. Cidadão do veículo, ele não estava certo naquela situação. Um pouquinho mais de calma, né? Um pouquinho mais de calma. O rapaz que estava na calçada, um jovem de 30 anos de idade, um homem de 30 anos de idade, ele acabou sendo molhado por uma poça, porque o motorista passou por cima dessa poça ali e muito próximo dele. Aí foi exatamente isso. Ele disse, amigo, calma, calma, deixa os pedestres passarem, né? E os pedestres, tinham muitos ali naquela região naquele momento, perceberam esse início de confusão. O rapaz do carro, motorista de 42 anos de idade, não quis nem saber de conversa. Isso aí aconteceu em março desse ano. O rapaz desceu do carro e começou a agredir o outro de 30 anos de idade com chutes, vários pontapés muito fortes. Esse rapaz de 30 anos chegou a cair no chão, tomou chutes que chamam de mandíbula, para você ter uma ideia. E foi assim uma fratura que chamam de fratura permanente. Tanto que logo após ele teve que fazer uma cirurgia para reconstruir e colocar uma placa, porque a mandíbula dele não seria mais a mesma. Imagina o impacto, a força que foi esse chute. Isso aconteceu. A polícia foi acionada e iniciou uma investigação, onde o motorista do veículo, de 42 anos de idade, afirmava que tinha sido legítima defesa. Tinha partido para cima desse rapaz com legítima defesa. O delegado olhou e disse, não parece legítima defesa. Você quebrou a mandíbula dele e vai dizer que é legítima defesa. Aí, o delegado pediu ainda as câmeras, pegou as imagens das câmeras e percebeu que não tinha nada de legítima defesa, já que o rapaz de 30 anos de idade não tinha partido para cima dele. Então, na verdade, ele foi indiciado agora. Essa investigação aconteceu. Agora evolui na justiça. Ele foi indiciado por lesão corporal grave. E pode pegar até 8 anos de cadeia, 8 anos de reclusão, por conta dessa confusão que aconteceu, que foi originada no trânsito. Se tivesse um pouco mais de calma, tudo isso poderia ser evitado. Agora, esse homem de 42 anos, indiciado já, pode pegar até 8 anos de prisão e o outro rapaz de 30 anos de idade fica para o resto da vida com uma placa na mandíbula. Já tomou muitos chutes no dia do ocorrido. Chama a atenção a tremenda violência, a falta de paciência e o nervosismo desse rapaz que desceu do veículo na hora. Caso que a gente continua acompanhando. Agora está na fase do indiciamento, viu, Zanotto? É, é o popular motivo fútil, né, Júnior? Enquanto os casos, nós já vimos agressões e discussões do trânsito que podem ser evitadas, mas o sujeito, sem paciência para nada, quis dar uma de valentão e ainda tentou alegar a legítima defesa, mas é uma coisa muito nítida, né, mostra bem que não foi o PDS que agrediu ele. Pelo contrário, só deu um toquezinho ali na porta e ele sai dessa maneira descontrolada.